Sobrevivência, subsistência, sobrevida, é o que eu espero para a Náutica, o esporte na rodada de hoje da Série B. Mais cedo o esporte pega o Brusque, 7 na noite, espero que seja essa ordem mesmo, o esporte pega o Brusque, que ele tem que vencer a partida, não venceu nenhuma fora de casa no retorno, precisa dessa vitória, para ganhar moral, para carimbar a faixa do Cruzeiro, já campeão com antecedência, para depois decidir com o Vasco, aquela decisão que vai ser terrivelmente disputada, para aí ganhar sobrevida e chegar lá em Londrina com a condição de brigar de igual para igual e ganhando do Londrina, amigo. Aí o esporte vai atropelar os dois últimos jogos, pode ter certeza contra o Operário e contra o Vila Nova lá, o esporte vai vencer as duas partidas, se chegar com condições de classificação. O Náutica é a história mais complicada, o esporte precisa ganhar os seis jogos para chegar a 64 e subir, o Náutica precisa ganhar os seis jogos para chegar a 45 e não cair, e aí a pressão é muito grande. Mas quer saber, para os dois times a receita é a mesma, jogo a jogo, todos os seis jogos são decisão para o Náutica, todos os seis jogos são decisão para o esporte, então que venham os seis jogos, e que venha hoje a rodada em que eu espero voltar aqui amanhã feliz para dizer que continuamos vivos.